Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Não acontece aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online Localização e dos traficantes Já deixa aquele likezão pra fortalecer, belezinha, galera? Você que tá chegando agora, moçada Essa semana toda eu tô trazendo aí as localizações, tá? Todo dia eu tô trazendo as localizações de traficantes Então se você quer só ficar por dentro aí das localizações em primeira mão Já se inscreve aqui, beleza? Ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo Hoje também, galera, mais cedo eu gravei aí um vídeo Mostrando como você tá fazendo aí É o bug do tempo, né, mano? Tirando aquele tempo lá do serviço do DAX Que muita gente não consegue, não tá achando mais na internet Os métodos que estão aqui no YouTube São tudo método que não tá mais funcionando Mas hoje eu postei um vídeo que tá funcionando 100%, tá? Então corre lá, assiste, eu vou deixar no card aqui E no final do vídeo também, beleza? Mas vamos aí pras localizações de hoje, mano Que eu tô gravando esse vídeo aqui Dia 22 de fevereiro, quarta-feira, mano Estamos chegando aqui já, trazendo aqui a novidade das localizações Pela parte da manhã, beleza? A primeira localização, galera, tá? Tem duas localizações que estão aqui Na parte sul, né, da cidade de Los Santos E a outra tá lá no norte, mano, tá beleza? Um detalhe que a Rockstar repetiu uma localização A mesma de ontem, repetiu hoje Mas vamos lá ver então A primeira localização, galera Tá bem aqui, ó Deixa eu tirar aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui A primeira localização a gente vai pegar aqui pra baixo, tá? Tá aqui perto de onde tava ontem Ela estava bem aqui, certo? E hoje ela já está um pouquinho diferente, mano Ela tá aqui, ó Naquela praça, beleza? Eu vou tá mostrando aqui, ó Ela vai tá bem aqui A gente vai tá indo pra lá E quando chega lá Eu mostro pra vocês o local certinho Onde tá o traficante, beleza? Vamos lá Aproveitando, galerinha Já aqui no caminho Aqui tá localizada a Ganvan, tá? Se você tá assistindo aí o vídeo Aqui é onde está a Ganvan Beleza? Ela tá aqui nesse estacionamento Ali na parte de baixo Olha ela lá Lá no final lá Se você quiser comprar as armas, né? Corre que ainda dá tempo Amanhã elas atualizam as armas, beleza? Vamos que vamos Chegando aqui, ó Já apareceu aqui no mapa ela, tá? Que tá marcada aqui Mas já apareceu aqui a localização dela Aqui na praça, mano, tá? Ela tá aqui nessa praça aqui Ela já apareceu uma vez aqui nesse local E ela tá repetindo novamente aqui Ela não, né? Ele no caso aqui o traficante Ele já apareceu uma vez aqui nesse local E agora tá repetindo aqui Vamos lá ver ele aqui, ó Tá aqui ele aqui, ó Prontinho Já vamos colocar aí o valor Que ele tá pagando aí um total aqui, tá? Vou colocar já no começo aí Mas se você quiser ver aqui, ó Só vocês somando aí, ó 10, 42, 560 Essa primeira aqui é de ácido É o que ele tá vendendo A metinha aqui ele tá pegando 2 por 13 mil Então tá dando 27.250, tá? E a verdinha aqui, ó 22, é 2.240 Que vai dar um total de 22.400, beleza? E o pozinho aqui Eu, infelizmente, tô sem Então não tem como eu vender pra ele agora Mas eu vou tá colocando aí o valor total Aqui do ladinho pra você ver aí, beleza? E vamos agora pra segunda localização Vamos lá Vamos já na segunda localização Deixa eu só chegar aqui perto do carro Que eu vou abrir aqui o mapa E mostrar aqui pra vocês, beleza? Nossa, disparou um alarme ali Vamos lá A segunda localização, galera Ela tá bem aqui também Ainda aqui na parte sul aqui da cidade, tá? Aqui próximo A essa oficina aqui, tá? Ela tá aqui nessas proximidades aqui Quando você chegar aqui perto Você já vai ver ela, beleza? Vou pegar um teleporte aqui Já pra cair já lá bem em cima Tá, beleza? Vamos pegar um teleporte Pra gente não ter que pilotar daqui até lá, né? Vamos já pegar um teleporte Só pilotei da primeira pra mostrar aí Onde tava a Ganvan E agora aqui já é a segunda localização Onde vai ter aí É pra você estar vendendo seus produtos, beleza? Lembrando que você precisa ter esses produtos aí, tá beleza? Já apareceu ali a localização Já tá bem ali, ó Beleza? Vamos pegar aqui o carro pra gente ir lá agora Deixa eu entrar aqui no carrinho Bora lá Ó, tá perto, mano Deixa eu só desligar a quadra aqui Ó, tá bem aqui Vamos ver aqui, ó Opa Tem um desses aqui, será? Ai, que burro Dá zero pra ele Pô, tá em cima, mano Agora eu encurquei Ah não, tá aqui atrás, pô Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó É uma mulher essa aqui, ó Eu dei uma mulher Vamos ver aqui o que ela tá pedindo A metinha Duas metinhas É o melhor que ela tá pagando Tá dando 51.500 Já vamos vender também Beleza? Como eu disse O pós não tenho Então vou ficar devendo pra ela A verdinha tá aqui 21.200 Já vamos vender tudo, tá? E o ácido 22.180 22.180 Mas mesmo assim, galera Eu vou ficar colocando o valor total Aqui do lado, tá? Pra vocês estarem vendo aí Quanto que tá dando aí o valor total, beleza? Vamos pro próximo E o próximo, galera Como eu falei Ele repetiu na mesma localização de ontem, cara Eu não entendi por que a Rockstar fez isso Mas ela repetiu Que tá bem aqui, ó Tá no mesmo local de ontem, mano Vamos pegar já esse teleporte ali E já vamos pra lá Pra mostrar pra vocês Onde é que tá aí A terceira e última localização de hoje Dia 22 de fevereiro de 2023, maninho Beleza? Vou chegar aqui já Tô pegando o teleporte Já deixa aquele likezão aí Você que tá curtindo Esses vídeos aqui de localizações Pra vocês, ó lá Já apareceu ali Prontinho Já tá bem aqui, ó Repetiu a mesma localização de ontem Agora as localizações estão repetindo Mas não estão alternadas entre eles, né? Aqui, ó Tá aqui ele Prontinho Só falar aqui com ele Ele tá comprando o produto Que ele tá pagando melhor É a metinha, beleza? Que tá dando 53.900, beleza? E aqui O pozinho eu não tenho, né? Eu vou ficar devendo E aqui na verdinha Ele tá pagando 22.000, cravado, maninho Olha só E no ácido Ele tá pagando 20.780, beleza? Mas mesmo assim, como eu disse Eu vou estar colocando aí O valor total das três vendas Se você fizer as três vendas completa Vai dar esse valor aí Quer dizer, esse primeiro valor aqui Vai ser o valor da venda atual, tá? Vamos chegar aqui no carro Igual a gente faz de costume, né? Quando chegar aqui no carro Eu coloco o valor total Agora sim O valor total aqui das três vendas Belezinha? Galerinha, então esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Lembrando, galera Passa no outro vídeo lá Que eu mostro como você fazer O caudal aí Das missões do Dax Caso você queira Fazer aí Pegar aquele prêmio De 50 missões do Dax Beleza? Então é isso, moçada Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Agradeço de coração Você tá assistindo o vídeo até aqui Valeu Muito obrigado aí Quem tá assistindo Valeu, moçada É isso Valeu Fui Fiquem todos com Deus Fui Fui Fui